Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Estamos reunidos aqui para mais uma reflexão sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, esse livro codificado pelo Kardec, e que tenhamos uma vibração positiva, que possamos estar em sintonia com os nossos amigos espirituais, com o Pai Maior, para fazer essa leitura e essa reflexão. Nos caiu no dia de hoje o tema Limites da Encarnação, que faz parte do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, e se tivermos em vista apenas os envoltórios que constituem o corpo do Espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o Espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes, em grau mais elevado, é diáfone e quase fluídico. Vai desmaterializando-se em grau e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o Espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos mais puros Espíritos. Se os mundos especiais são destinados a Espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem às missões que lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do Espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar que no estado do desprendimento, isso é, no intervalo das existências corporais, a situação do Espírito aguarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. E segue-se depois a necessidade da encarnação. Bom, meus irmãs, minhas irmãs, a encarnação tem relação com a nossa evolução, com a necessidade da nossa evolução. Então, o Espírito vai ser direcionado a um orbe, como nós, aqui na Terra, conforme a sua evolução espiritual, conforme aquilo que ele tem avançado no grau da grande escola, que é a escola da vida. Então, estamos todos nós reunidos aqui, nesse momento, esse momento especial em que a Terra passa por uma grande transformação, passando de um mundo de provas e expiações a um mundo de regeneração, onde somos chamados, como os trabalhadores da última hora, na vinha do Pai, a fazer todo um processo de transformação íntima, no qual nós vamos trabalhar com aquilo que nós viemos carregando há tanto tempo e de outras existências. Então, nesse momento, somos chamados a nos libertar de mágoas, de ódios, de tristezas, de angústias, de uma série de sensações, pensamentos que viemos carregando há tanto tempo. E fazemos isso através da escola, que é a escola da vida, em relação com as pessoas em que estamos em contato, com os nossos irmãos encarnados também, nesse momento, e com os desencarnados que estão em intercâmbio conosco a todo momento. Então, se estamos em uma família, se estamos em um trabalho, se estamos em uma pátria, em um local, é porque aquilo é o que mais propicia o nosso adiantamento, nosso adiantamento moral, espiritual. Porque antes de virmos à Terra, passamos por toda uma programação, passamos por um estudo, uma programação da nossa encarnação aqui. E assumimos compromissos quando estamos na erraticidade entre uma existência e outra, justamente para a nossa evolução. Então, nós, de alguma forma, sabemos quais são as provas, quais são os desafios que vamos enfrentar numa encarnação. Estamos preparados, nesse momento que viemos até a Terra, assumimos esse compromisso de estarmos ao lado de determinadas pessoas, de um companheiro, de uma companheira, dos filhos que temos nessa encarnação, aos filhos do corpo, os filhos que assumimos, que adotamos nessa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, que estão sobre a nossa responsabilidade. O trabalho que viemos realizar, então, muito importante, que é o nosso ganha-pão, que permite a nossa existência, a nossa manutenção moral, mas, ao mesmo tempo, também é aquilo que vai nos fazer desenvolver determinadas habilidades, determinadas competências, que nos propomos a desenvolver antes de virmos. Então, o trabalho nos é uma benção. Imagina se nós ficássemos sem atividade. O que o nosso pensamento, o que nós íamos fazer? Então, o trabalho é muito importante. O trabalho vai nos desenvolver para nós conseguirmos o nosso sustento material, mas também a nossa evolução moral, porque lá no trabalho também somos desafiados. Somos desafiados com pessoas com as quais nós temos afinidade e com as pessoas que nós não temos afinidade, às vezes, de outras existências, que nos encontramos justamente para nos poder ajustar. E muitas vezes, o irmão que nos barra o caminho hoje foi aquele que teve o seu caminho barrado por nós em uma outra existência. Então, nós precisamos saber conviver com isso. E conviver com isso nos ajuda a nos libertar, nos libertar das coisas que viemos carregando, esse fato que viemos carregando no passado, e podermos progredir para outros desafios. E ali nos diz, o espírito se sintoniza e tem maior materialidade, maior densidade em cada mundo, de acordo com o seu processo de evolução espiritual. Então, nós precisamos desenvolver moralmente, somos chamados a desenvolver moralmente, por que a Terra se encontra hoje, essas diferenças materiais, por questões morais, pelo desenvolvimento. Aqueles que têm muito, concentram muita riqueza e deveriam proporcionar o desenvolvimento material das outras pessoas. E também aqueles que se encontram em dificuldade é porque a sua sintonia, por desafios do passado, tiveram que se submeter a essa prova. Então, é chegado o momento em que aqueles que têm as condições materiais para gerar o emprego, para gerar a renda, para gerar o crescimento, vão ter que partilhar uma parte do conquistado com essas pessoas. E eu estou falando daqueles que têm grandes fortunas. Então, a questão é que, moralmente, também aqueles que se beneficiam dos recursos públicos, etc. guardam o karma para o futuro. Então, é isso que, esse problema moral, que é um problema que desafia. Desafia a nossa caminhada, a nossa trajetória aqui na Terra. Então, vamos desenvolver, nos tornar pessoas de bem. Pessoas de bem quer dizer fazer as ações corretas no sentido de buscar esse desenvolvimento espiritual. E à medida que nos tornamos em pessoas de bem, que os nossos valores morais, que os nossos valores superiores se desenvolvem, nós vamos desligando das coisas materiais, vai havendo uma depuração do nosso espírito. E essa depuração do nosso espírito é o que vai, digamos assim, ajudar a nossa caminhada de evolução espiritual, ajudar a nossa caminhada de purificação. E isso é uma transformação interna de cada um de nós. E a Terra é essa grande escola para a qual nós viemos para fazer essa transformação interna, para melhorar os nossos valores, para nos despir de preconceitos do passado, para que possamos conviver uns com os outros de maneira mais harmoniosa. Que numa discussão, o nosso duelo hoje intelectual, o nosso duelo pelo pensamento e tal, a gente abandona essa prática. Antigamente, a questão era de sangue. As pessoas duelavam com armas de espadas, armas de fogo, etc., que se sentiam ofendidas e iam recuperar sua honra, etc. Hoje a gente duela através das redes sociais, através do pensamento. Então devemos abandonar isso tudo. Devemos procurar, na verdade, o equilíbrio com o nosso irmão. Às vezes, calar é a melhor política, a melhor, não só política, a melhor decisão. Conservar os amigos, entender que eles estão em um determinado momento de evolução espiritual que vai chegar o momento onde eles vão se dar conta daquilo que eles estão dizendo, daquilo que eles estão afirmando. Cabe a nós indicarmos que não concordamos, mas não entrarmos em polêmicas desgastantes, não desenvolvermos aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de raiva, ódio, rancor, etc., que muito nos desafia aqui. Então nós temos que nos desequilibrar dentro das famílias. A pandemia veio para nos apontar isso, as inundações, a catástrofe climática que nós vivemos e ainda estamos vivendo veio apontar para isso. a necessidade do mundo inteiro se unir em prol de novas ações, de novas práticas, de um pensamento, pensamento que seja global, uma melhoria global, para que a gente possa se unir, cada um deixar de pensar no seu próprio quadrado, digamos assim, as nações mais ricas e mais desenvolvidas, que exploram, digamos assim, o trabalho, a natureza em outros lugares. Temos que ficar maior equilíbrio, não o rendimento fácil, mas aquilo que traga a sustentabilidade do nosso planeta. Tem vários espíritas hoje que têm falado sobre isso, essa questão de uma postura sustentável. E nós também buscarmos, vimos a importância de economizarmos a água, a questão da luz, da energia, de fazermos trajetos a pé, de uma série de outras coisas para ajudar o nosso planeta. Então a gente tem que começar a desenvolver essa consciência. E assim também o nosso pensamento, a nossa atmosfera mental, colocar pensamentos que sejam construtivos, pensamentos que sejam amorosos, pensamentos do amor com o próximo, o bem-querer em todos os relacionamentos. Passar pelas pessoas, a questão do cumprimento, do pensamento. Se muitas vezes não conseguimos falar em palavras que a gente comece a transformar pelo nosso pensamento, que a gente possa se harmonizar, digamos assim, com o nosso irmão, com o nosso próximo, através do pensamento, pedir o perdão, começar sim a fazer esse pensamento, através do pensamento, através do nosso sentimento, transformar isso para quando encontrarmos a gente poder ter uma outra vibração, uma outra sintonia. E talvez podemos fazer isso com palavras, com ações, com gestos no sentido dessa nossa libertação. Então isso é muito importante. E é muito importante para a nossa felicidade interior, porque isso tudo vai ajudar a nossa felicidade interior, porque o que nos mantém equilibrados? Essa felicidade que muitas vezes a gente procura fora de nós, procura fora de nós, nos bens materiais, no reconhecimento, no prestígio, em uma série de outras coisas que nós botamos. É, na verdade, no equilíbrio do bem-estar interno. Esse é o que vale mais no final das contas. porque todas essas outras coisas são passageiras, são muito fugazes mesmo no nosso mundo. Em um determinado momento cansamos, ficamos felizes, um grande êxito material, um êxito profissional, etc. E aquilo daqui a pouco passa. E o que se conserva? O que se conserva é a nossa paz, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar interior. Então esse bem-estar interior é que tem que ser cultivado. E ele vai através das boas ações, dos bons pensamentos, das boas práticas, buscando estar bem com o outro, respeitando o outro. Um trecho do Evangelho se coloca essa coisa quando é lícito falar, julgar o outro. Então, aí diz, de preferência não em público, de preferência de uma maneira que não vá humilhar o nosso irmão, de preferência de uma maneira com que ele possa entender aquilo, que não se sinta ofendido. Então tem uma série de questões relacionadas que os Espíritos falam no livro dos Espíritos e no Evangelho sobre essa questão da crítica ao próximo, do seu julgamento. Porque sempre que julgamos o outro, nós temos que entender que seremos julgados no mesmo limite. E a nossa caminhada é a questão do plantio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós temos que procurar nos harmonizar com o nosso irmão, com a nossa irmã, com nossos companheiros de jornada, de caminhada aqui, porque, na verdade, reencontraremos eles no mundo espiritual e, eventualmente, ficaremos em débito com ele e teremos que voltar para dirimir isso aí, em missão ou em prova. E, à medida que nós vamos enfrentando isso, nós vamos ganhando uma musculatura espiritual e essa musculatura espiritual que nos ajuda a vencer as provas e as dificuldades desse mundo aqui. Gradativamente, com o desenvolvimento dessa fortaleza interior, ali dizia o Pai sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E isso resume toda a lei, como disse Jesus, a quem veio perguntar para ele sobre o que ele fazia muito, mas o que ele precisava fazer e estava contido tudo. Então, ter essa fé, essa fé inabalável de que as coisas que nos acontecem no dia a dia, na nossa existência, têm um sentido, têm uma razão, elas estão colocadas para a nossa evolução espiritual. O bem sofrer, o bem sofrer, aceitar a prova. Porque, quando a gente vai fazer uma coisa, a gente começa a reclamar isso, aquilo, aquele outro, não sei o que, tudo fica trancado, a nossa energia fica trancada, as coisas ficam difíceis de fazer. E aí, no momento que a gente aceita, que a gente respira fundo, que a gente pega auxílio, ah, Pai, me ajuda a fazer isso, é uma atividade que eu tenho que fazer, um desafio grande, parece que está além das minhas possibilidades, a gente recebe o auxílio espiritual, recebe o amparo para realizar. Então, vamos fazer essa prática, nos bons pensamentos, das boas ações, dos bons sentimentos, da nossa reforma íntima, fazer uma avaliação. Quando nos acontece alguma coisa séria na nossa existência, é para a gente dar uma parada, a gente reavaliar a nossa trajetória. E se reavaliamos, a gente tem condições de mudar, de nos transformar, e sempre é tempo. Sempre é tempo para a nossa existência de darmos conta que estamos fazendo alguma coisa que não é condizente com aquilo que viemos para a nossa programação espiritual nesse lado aqui, transformar por nossa própria vontade, com o auxílio dos outros, muitas vezes pedindo auxílio, pedindo orientação no grupo, para os nossos irmãos que têm uma trajetória maior, como que podemos acercar. porque se o Pai nos coloca aqui no mundo, no meio, digamos assim, de um ambiente desafiador, ele sempre nos coloca alguém junto para que a gente possa se amparar. Alguém que tenha nossa afinidade espiritual, que tenha a nossa família espiritual para nos ajudar. E está sempre aí, ao lado, e ao nosso lado sempre tem esses benfeitores que estão aí para nos amparar, nos proteger, nos iluminar, nos auxiliar na nossa caminhada. Então vamos pedir, vamos pedir a eles que nos ajudem quando estamos diante da prova, que nos dê a fortaleza moral, que nos dê o nosso equilíbrio íntimo para poder superar todas essas dificuldades. E aproveitando, irmãos, vamos passar então para esse outro momento que é o momento de preces e radiações, onde justamente vamos exercer essa nossa caridade moral, vamos pedir pelo nosso próximo, e nesse sentido vamos manter o nosso pensamento ativo, gerando o bem ao nosso redor e essa energia equilibrada. Então vamos passar para as preces. Preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimento fraterno para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles que endereçarmos as nossas vibrações. prece para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam dele se aproximar, só avisando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força de tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, pedimos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine harmonia a paz e as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sobre a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Que seja feita a tua vontade. despede-nos na tua paz. Que assim seja. Um abraço, então, irmãos, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.